Tá aqui manhã na Honda Olá manhã Tá aqui Marcos e Profeta Diz alguma coisa pro povo? Amém Maru, estamos aqui na Honda Olhando só as motos tops aqui ó Com o Profeta Damião Amém E agora eu vou mostrar pra vocês O preço de duas motos O preço da Nova Bros 2023 Olha lá que coisa linda Não vou enrolar muito Olha lá 20.700 Olha lá A 190 XRE 190 Olha aí coisa linda Olha lá E aguardem que agora eu vou mostrar o preço Dessa daqui da nave Coisa linda XRE 300 Amém Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E deixar o like Não é? Olha que coisa linda Vou enrolar muito não Vou mostrar logo o preço A vocês Olha lá 28.700 2 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8